Fala, nação rubro-negra! Olha, cara, eu tô aqui com um amigão, meu Guto, meu companheirão de engenhão de Maracanã, né, Guto? Saudade de Maracanã, né, Guto? Saudade de Maracanã. Olha, infelizmente, hoje não deu, perdemos pra cima de mierda do Palmeiras. Mas o juiz, gol do Barcos em perdimento, expulsando o Iveson, que, pô, é discutível, o juiz se perder no meio do jogo, mais vale, é aquela coisa. A gente tem agora três jogos que vale a pena a gente estar pensando em estar buscando a vitória. Primeiro, em cima deles, os bacalhau, os otários. Depois a gente vai falar sobre os botafoguenses, meu irmão, que são fregueses, pra embalar. Então, lógico que se fosse uma partida pra gente estar falando que a gente poderia estar perdendo, eu sou flamenguista, não gosto de perder nem para o Imba, mas foi esse jogo do Palmeiras. O Flamengo estava com 10, gostaria de ter... Morra, Ibson, por favor, morra, menino Ivo Trio. Gostaria que o Dorival me explicasse por que ele colocou o Fernandinho. Bonita camisa, Fernandinho! Bonita camisa, Fernandinho! Eu só me lembrava dessa propaganda, cara. Porra! Caraca, assim, coitado garoto, a gente não sabe mais... Não, jogou numa fogueira, né, bicho? Entrou numa fogueira também, mas... Eu acho que o Ibson, a gente pode botar na culpa do Ibson, essa derrota. Eu acho que o time... O time nem foi tão mal, né? Não, o time não foi mal, o LTV se errorou simplesmente, foi ruim. Ou seja, já melhorou. Agora, o Ibson é aquela história, né, cara? O Ibson fez o que o Ibson está fazendo o ano inteiro, tanto no Santos quanto no Flamengo. Nada, né? Porra nenhuma! É, tomando... E vou te falar assim, Tio, eu gosto do Ibson, espero que ele recupere esse futebol, até porque está precisando, ele do jeito que está, bicho. Não vale a pena nem treinar no time reserva, mas tem potencial. Eu acho que o Ibson voltasse um pouquinho do que ele foi nas passagens anteriores, e a gente está bem servido de jogador. Mas, bicho, não dá para fazer. Falta com oito minutos para ganhar amarelo do jeito que ele fez. E vamos pensar, agora já pensando no Flamengo e Vasco. Eu já estou pensando em comer bacalhau. Já estou pensando no Vasco. Já estou pensando no Vasco, bicho. Comer um bom bacalhau, com um bom vinho do porco. É isso aí. Depois a gente vai no Gendale, é uma porrada no Botafogo. Isso aí. E vamos nessa. Vamos nessa. Bom, um videozinho um pouquinho mais longo hoje, mas valeu a pena. Meu amigão aqui, está morrendo de saudade dele. Saudações, rubro-negras, rumo ao ETA. Beijo.